E aí vocês, vamos jogar nosso termo aqui de todo dia, rapaziada. Começando com fúria, palavra mágica. Ah, mal, mas não conseguem grandes coisas. Então toma um senso, então. Ah, que fácil, ó. U, E, S, Rê. Não. Não, calma. Rú...Rudes. Não chega a estar sendo. U, E, U, E, R, 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 Pode ser su... Su... Super. Super. Toma. Toma. Miniclipa acabou. Mentira, minha cor favorita. Roxo, se pá. Gosto de roxo. Gosto bastante. E a fúria o quê? Pera, minimizei na hora. Fui eliminado na roca de... Ah, foi mesmo? E aí? E aí? Peraí. Começando com fúria aqui. Já vai pro senso. E, R, A, U, Perua. Toma. Nossa. É... A... U, I. Eu acho que vai ser tipo... I, 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 I... I, 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 I. Di... Bao. Di Val. Di Mal. Di Jao. Di Lau. Di Tal. É... Não, mas é com U? Não, não gostei desse U aqui, não. Deixa eu ver se vai ser uma consoante aqui. Spaw um L. Esse U pode ser aqui, esse aqui. Não, pode ser igual. 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 Caralho, vamos, porra Quem é o super-endente da polícia do F-SoCite? Não tenho ideia Não tenho ideia de quem seria o super-endente da polícia do F-SoCite Sabe o TW da 12? Tá bonzinho, meu rei? O Gus Mano, simplesmente a melhor polícia do 5M Fala, Barbizinha Simplesmente a melhor polícia Mano, hum Eu tô achando que essa semana eu vou entrar lá pra fazer um RP de polícia Eu vou mandar uma mensagem pra ele Ai, que legal, mano, eu adoro o Gus Eu vou clonar o seu site só de vez em quando pra dar um salve Eu adoro o Gus, mano Ele tá fazendo recrutamento agora É... Gusta LKC Esse cara é muito bom, mano Por que você tá rindo disso, Ronan? Salve, senhor É, porque eu lembro da situação Será que essa polícia tem um espacinho Meu Deus Meu Deus E aí, Malti, salve, como é que você tá? Hum, entendi, entendi Vamos entrar aqui, então Esse cara é bom demais, mano O Gus é bom demais, mano Eu gosto muito desse cara Será que essa polícia tem um espacinho pra antinômio jugular? Ah, gente, não sei não, viu? Não sei, é... Será que o antinômio jugular tem um espaço pra essa polícia? Adoro o antinômio jugular Vou te mandar uma mensagem pra gente combinar umas paradas essa semana Boa live, querido Adoro, não Não, não, insisto Primeiro, senhor Não, os velhos velhos são primeiro, né? Última mensagem pra gente combinar umas paradas Não, não, insisto Primeiro, senhor Boa live, obrigado A gente conversa, então Tá um caos isso aqui É um caos que é bom, né? Não, não Pode sentar Eu não insisto com o senhor Eu acho que não dá pra sentar É o quê? Que você tá me chamando de velho? Esse cara é muito bom, velho Eu adoro o Gus O Interbissessor vai sim, Gil Mano, vocês lembram quando a gente ficou em choque que o Gus tava envelhecendo o personagem dele? Quando a gente viu que o Gus... Mano, o Gus tá envelhecendo o personagem dele, velho O Gus vai morrer O cara é muito bom Esse cara é muito bom Esse cara é muito bom Gus, pra mim, de longe, o personagem mais bonito que eu já trombei no RP, assim Bora Então, essa semana eu vou entrar lá pra... Pra dar um... Pra fazer um RP com o Gus E... O... Pode ser terno Ah, rapaziada Ne... 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 Pode ser... Ne... Ne... Nebro Nebro É... Nedro O... O... I... T... Coito Hmm... Não tem C Moito Mio... Chat Chat O que é isso, Gui? Tá... O... 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 I... Tô... 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 O... 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 A... S... É... Pode ser... Pode ser... Pode ser... Não... S não é aqui Pode ser... Ah... É... Bas... Pode ser Bas... Não, mas Bas... Mas aí não teria o S aqui E Basso... Basso também não é se inscreve também Pode ser... Las... Lasco Pode ser... Não, pode... Las... Las... É... Não... Do... Essa música é boa Não, mas eu não tô afim de ouvir ela não Basso... É... Ah... Ba... Ba... Bas... Basso... Bas... Baspo... Pode ser... Pas... Pasto... Pas... Pas... Paslo... Pasvo... Pasbo... Pas... 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 Então, mano, vai ser... Vai ser... Pas... Pas... Saldo... Ah, cara, como assim? Eu tenho que acertar agora Sa... Mano... Sa... Sas... Será que são dois esses? Sas... Sas... Bu... Saspo... Sas... São... Ah... Pode ser... Salão... Sajão... Sabão... Sabão... Yes! Vamos... Ah... 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 O... Pode ser... Pavão? Não... Vazão... Vazão... Não... 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 Ah, cara... Vazão... Mano... Só perdi por causa desse terno aqui, molecada... Porque o R... Ah, mano... Perdi de bobeira, cara... Não acredito nisso... Ah, cara... Mano... Esse mioto também... Eu ia colocar muito e não ia dar... Ah, mano... Mioto... Ah... Vou tomar no cu... Achei que tivesse... Ah, pô... Seria da... Hum... Carro americano antigão... Não, eu não vou nem tentar, molecada... Que eu não sei... Esse carro me lembra o Virgo... Do GTA... Cadillac? É o dourado... Cadillac é o dourado... Mas agora qual? Sport Coupé... Eu acho que vai ser o Sport Coupé... Porque só tem duas portas... Hum... Não é... Puta, eu não sei... Não, mas 9 e 2 também não ia ser... Puta, eu não sei... Eu vou deixar o tempo... Cadillac é o dourado... Vem a 7... Tá bom... Bonito, mano... Bonito, bonito... Bonito esse carro... Bonito esse carro... Eu tinha que conhecer mais... Esses carros americanos antigos... Eu não conheço muito pouco... Sabre Nicole Alves... Você tá boa, querida? É... Espera... Quarteto... Carro... País, né? Deixa eu ler... Molecada, eu vou... Não, vamos tentar... Vamos tentar com esse modo... Com esse modo coisa aqui... Noroeste... França... Nordeste, na real... Noroeste é pra esquerda... Ah lá... Não vai rolar, moleca... Vai rolar... Não vai ter como... Vou ter que... Infelizmente, vou ter que desativar isso aqui... População maior... Eita, país grande... Vai ser a Alemanha... Tamo junto, porra... Tamo junto... Extensão pra ver os emojis... Escalação, BTTV... É... Pad do Mount... Socando forte no Vanilla... O facada diz que ele mete muito... Ah, cara... É... Movie... Ó... Ó... Esse aqui vai ser logo qual... Vai ser o filme do... Bob Esponja... Ah, mano... Esse filme em inglês... É o sobrenome... Tipo... Dolly... Ah, cara... O nome desse filme em inglês... É o sobrenome do dono... Do Caba em inglês... Não é... Não sei... Que filme é esse... Não conheço esse filme, não... Um lugar chamado... Não tem ideia de que filme seja esse... Bom ou não? Teoria... Durante esse evento do Country Lê... Vai ser só países que agridem o meio ambiente... Ué... Ô, louco... Mas a Alemanha aqui tava ruim? Deixa eu ver... Não... Olha lá... Porcentagem de energia... De energia renovável... Nossa... 17% é muito pouco... Nossa... CO2 emitido muita coisa... Que isso... Pode ser, então... Pode ser mesmo... Portal... Esse senhor é muito bom... Ah, molecada... Senegal... Como você sabe, Mount? Porque aqui dentro é a Gâmbia... Olha a Gâmbia aqui, ó... Tá... Como é que vai pro round 2? Se eu sei os países... Os 5 países que fazem bordo com o Senegal... Gâmbia... Nice... É... West Sahara... Mali... Bala... Morroco... Não... Mauritânia... Mauritânia... Agora são os pra baixo e o pra direita... O pra baixo... Puta que pariu... Pera aí... Então as duas Guiné... Então, uma das Guiné... A Guiné... A Bissau... É a que fica embaixo dele... E aí tem uma... Tem um país que fica do lado direito dele... Que é um país mais ali... Pro meio da África... Que é qual... Eu acho que é esse aqui... Não é... Nossa... Não sei... A Guiné é normal? Ah... São as duas mesmo... Toma... Capital do Senegal... Porra... Tem uma música do Chico César... Que fala do Senegal... Ah... Vou pesquisar Senegal... Pra ver se não é Senegal City... Tá ligado? Pô... Eu não sei... Eu não sei... Vamos descobrir junto... Ah... Não sei... Dakar... Dakar... Porra... Tá... Tá bom... Dakar... Dakar... Dakar não é onde tem o... A corrida do Rally lá? Rally de Dakar? Olha... Então o Senegal tem... Tem bastante deserto... Isso eu não sabia nem fudendo... Da hora... Da hora... Oi... Eu gostei dessa atualização do Bordeaux aqui... Caralho... Tem deserto pra porra no Senegal... Engraçado... Quando vocês pensam no Senegal... Vocês pensam em deserto? Eu não penso não... Eu não penso nem fudendo... Nem fudendo, né? É muito louco isso... Muito louco isso, Senegal... Mas é que essa região... Esse... 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 Noroeste africano... É bastante... É bastante seco mesmo... Olha isso, cara... Não... É seco pra porra... Dá pra... Você não sente um ar seco aqui? Não sente o nariz dando uma sangrada já? Não dá pra sentir o nariz começando a dar uma pegada... A garganta ruim... O pulmãozinho já pitando? Só de ver... Cara... Que doideira isso, né? Porque... Essa é aquela parte do mapa... Que é... Da África... Que é... Meio esbranquiçada, não é? Quer ver, ó? É, isso mesmo... Que é meio... Que é meio... Ah, o Senegal já tá quase saindo dessa parte, na real, ó... Já tá um pouco saindo... Tem o Sahara Ocidental... É... Olha ele aqui, ó... Sahara Ocidental... É, Sahara... Mali Mauritânia... Eu amacei aqui no Mali Mauritânia, tá? Guiné-Bissau... Guiné... É a Guiné... Tá certo... Sahara... Sahara... Sahara não... É... Senegal... Tá... Agora é... Framed... Não tem ideia? Fácil? Sem sacanagem, não faço ideia... A coisa... O filme é esse? É de terror? 82... Nossa! Eu tinha medo dessa imagem! Nossa! Eu odeio esse filme! Nossa! Eu odeio esse filme! É horrível! Horrível! Ghostbusters, não! Odeio esse filme! Coisa feia! É... Global! Feio demais, né? Menos de 10 km do Brasil! Puta! Pode ser muita coisa! Paraguai! Putz... Caralho! Amassamos! Vou ter pensado por causa dessa imagem! Alguém quer dormir comigo? Vai tomar no teu cu! Ó! Ó! Não parecia o filme de 1912! Não tem ideia! Não tem ideia! Não tem ideia! O Club Penguin 2! Que incrível isso aqui! Nunca vi ciúme, não! Mas parece ser sobre tecnologia! Não tem ideia! Não tem ideia! Não tem ideia! Não tem ideia! Fala comigo, Alcino! Oi! E o Zero que lançou um rodão no carro dele! Muito foda! É! Qual é esse filme aqui, Zero? Vamos jogar o episódio! É... 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 Fala com o WTF! Ih! Ah, ele passou no Twitter! Mount, estou orçando para nivelar o terreno com o trator! Estão orçando para nivelar o terreno com o trator! Sacanagem, Mount! Estão orçando para nivelar o terreno com o trator! O que? A roça? Do teu tio? Piada! A Astra está muito alto! Ah! Ficou altão? Eu não achei que ficou alto! Ué! Ah, agora que eu vi que tu mandou... Ah... Zero está... É bom para a roça, Zero! É bom para a roça, Zero! Mas o Vzão novo! Mostra? Não, vou deixar ele mostrar! Vou deixar ele mostrar! Nossa, Zero! Ficou muito alto mesmo! Ô, mas dá hora essa roda, tá? A sua TR4 lançamento! Ô, Zero! Fala para mim que série que é essa aqui, então! Mano, eu tenho um chute! Mano, eu tenho um chute! Mano, eu ia chutar Atlanta nessa aqui! Nessa aqui! Porque isso aqui é estética de Atlanta, mano! Isso aqui é estética de Atlanta! Essa série é da hora, tá? Mano, essa série é muito foda! Só atuação absurda! Donald Glover é muito foda de atuação! Essa mina que eu não sei o nome é muito foda de atuação! Esse cara que eu não sei o nome também é muito foda de atuação! Esse mano é muito bom! Nossa, essa série é muito foda! Essa série é muito foda, chat! Essa série é muito foda! Vamos para o Angulo! Ô, Zero! Cara, fala para mim, então! Que ângulo que é esse aqui? Mano, isso aqui é 43 graus! Hum, não é! Ah, não é! Muito mais, rapaziada! Muito mais! Red seria 45... Não, Red seria 90, né, louco! 53! 51! 52! Que Donald Glover é Thiago Descambino? Não, Thiago Descambino é o que acaba cantando! Pera, como é que é? Supirado Donald Glover... Não, pera! Calma! É o cara do This America? É, o... É, o Thiago Descambino é a... É a... É o... É o alter ego, sei lá! É o... É o nome dele músico! E Donald Glover é o nome dele que a mãe deu! Eu acho! Não é? Donald... Glover! Donald... É, esse mesmo! Esse cara é talentosíssimo, mano! O cara canta bem, tem umas músicas da hora... Puta que pariu! Tem uns álbuns muito foda! E atua bem pra caralho também, tá? Mano, se você vê ele atuando em... Com... O Nick... Donald Glover! Mano, olha esse moleque criancinha! Cara, essa série é muito boa! Até a quarta temporada! Olha ele criancinha! Olha ele criancinha! Muito foda! Eu vi o último álbum do álbum... Ainda não, zero! Mas eu vi que você comentou sobre! Mas eu não ouvi, não! Faltou algum aqui pra nós jogar, molecada? Tomamos sacode... Tomamos sacode... Massamo... Sacode... Amassamo... Sacode... Amassamo... Sacode... Amassamo... Amassamo... Houve uma música? Fala! Agora! 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 Amado Batista Feiticeira? Fechou, zero! Amado Batista Feiticeira... Vou botar aqui pra você! Sculptures of Anything Goes O Capitale E vai dançando, né? Brasil Bangladesh Daka Nossa, que fodeu! Azerbaixão Baku Uzbequistão Tashkent Opa! Tamo perto, molecada! Tá quente! É... Pode ser... Índia? Lavadele? Do ladinho! Sri Lanka? Nossa! Ó o nome do lugar! Em cima? Butão? Nepal! GG! Nepal! Nepal! Pode apagar! É o Zero cantando? Ué? Cadê? Oxi! Internet caiu! Não! 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 Cátia mandou!